Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você, meu pai E não há nada pra comparar, para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar E o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho amor maior Como é grande o meu amor por você Vamos de novo mais uma vez, vai Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder me explicar Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Nem mesmo o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar E o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Diz! Não há nada praматizar, nem um segundo Que eu tenho amor maior Diz! O maior do mundo Como é grande O meu amor por você Nunca se esqueça, todo mundo vai Nunca se esqueça Maria, meu Senhor, meu Deus, meu amor, maior do mundo, como é grande o nosso amor por você. Amém.